Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Salvação, os caminhos, a todo mundo apontar, por estes servos da graça, fugiu com novo esplendor. O que a palavra proclama e que a razão demonstrou tem parte em suas coroas. Pela doutrina mais pura, este varão que louvamos. Amém. 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 o bem seguro que me salve, sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me, retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor, em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel, detestais os que adoram deuses falsos, quanto a mim é o Senhor que me confio, vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições, e conhecestes as angústias dele em alma, não me entregastes entre as mãos dos inimigos, mas colocastes os meus pés em lugar amplo, demos glória a Deus Pai, Onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Inclinai o vosso ouvido para mim, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Inclinai o vosso ouvido para mim, apressai-vos, ó Senhor, em Josie, amém. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo. Tente piedade, ó Senhor, estou sofrendo Os meus olhos se turvarão de tristeza O meu corpo e minha alma definharão Minha vida se consome em amargura E se escoam os meus anos engemidos Minhas forças se esgotam na aflição E até meus ossos pouco a pouco se desfazem Tornei-me o opróbrio do inimigo O desprezo e zombaria dos vizinhos E objeto de pavor para os amigos Fogem de mim os que me veem pela rua Os corações me esqueceram como um morto E tornei-me como um vaso espedaçado Ao redor todas as coisas me apavoram Ouço muitos cochichando contra mim Todos juntos se reúnem conspirando E pensando como vão tirar minha vida A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio E afirmo que só vós sois o meu Deus Eu entrego em vossas mãos o meu destino Libertai-me do inimigo e do opressor Mostrai serena a vossa face ao vosso céu E salvai-me pela vossa compaixão Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Mostrai serena a vossa face Ao vosso céu Seja bendito o Senhor Deus Por seu amor maravilhoso Como é grande, ó Senhor, vossa bondade Que reservastes para aqueles que vos temem Para aqueles que em vós se refugiam Mostrando assim o vosso amor Perante os homens Na proteção de vossa face Vem longe das intrigas dos mortais No interior de vossa tenda os escondeis Protegendo-os Protegendo-os contra as línguas maldizentes Seja bendito o Senhor Deus que me mostrou Seu grande amor Seja bendito o Senhor Seja bendito o Senhor Seja bendito o Senhor Amai o Senhor Amai o Senhor Amai o Senhor Deus Seus santos todos Ele guarda com carinho os seus fiéis Mas cumprindo o Senhor Mas cumprindo os orgulhosos E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre a bem Seja bendito o Senhor Deus Por seu amor maravilhoso Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Da carta de São Paulo aos filipenses Quero que saibais, irmãos, o que me aconteceu contribuiu antes para o progresso do Evangelho. Com efeito, em todo o pretório e em todos os lugares se ficou sabendo que eu estou na prisão por Cristo. E a maior parte dos irmãos, encorajada no Senhor pela minha prisão, redobra de audácia para anunciar sem medo a palavra. Alguns, é verdade, o fazem por inveja e por ambição, mas outros proclamam a Cristo com boa intenção. Estes agem por amor, sabendo que estou aqui para a defesa do Evangelho. Outros, se anunciam o Cristo, é por espírito de competição. Os seus motivos não são puros, pensando tornar a minha prisão ainda mais sofrida. Mas que importa? De qualquer modo, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo é anunciado. E eu me alegro com isso, e sempre me alegrarei. Pois eu sei que isso resultará na minha salvação, graças à vossa oração e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha viva expectativa e a minha esperança, não terei de corar de vergonha. Se a minha firmeza continuar total, como sempre, então Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Por isso, sei com certeza que eu vou ficar e continuar com vós todos, para que possais progredir e alegrar-vos na fé. Assim, com a minha volta para a ajuda de vós, vai aumentar ainda a razão de vos gloriar, dizem Cristo Jesus. A minha expectativa e esperança é que em nada eu serei envergonhado. Para mim, viver é Cristo, e morrer é uma vantagem. Cristo será também agora engrandecido, no meu corpo, pela vida ou pela morte. Do prólogo ao comentário sobre o profeta Isaías de São Jerônimo Presbítero Pago o que devo, obediente aos preceitos de Cristo que diz, perscrutai as Escrituras, e buscai e achareis. Assim que não me aconteça ouvir com os judeus, errais sem conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Se, conforme o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e quem ignora as Escrituras ignora o poder de Deus e sua sabedoria, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Daí que eu imite o pai de família, que de seu tesouro tira coisas novas e antigas, e a esposa no cântico dos cânticos que diz, Coisas novas e antigas, irmãozinho meu, guardei para ti. E explicareis a Isaías ensinando a vê-lo não só como profeta, mas ainda como evangelista e apóstolo. Ele próprio falou de si e dos outros evangelistas. Como são belos os pés daqueles que evangelizam boas novas, que evangelizam a paz. E também Deus lhe fala como a um apóstolo. Quem enviarei e quem irá a este povo? E ele respondeu, Eis-me aqui, envia-me. Ninguém pense que desejo resumir em breves palavras o conteúdo deste livro, pois essa Escritura contém todos os mistérios do Senhor, falando do Emmanuel, o nascido da Virgem, o realizador de obras e sinais estupendos, o morto e sepultado, o ressurgido dos infernos e o salvador de todos os povos. Que é direito física, ética e lógica? Tudo o que há nas santas Escrituras, tudo o que a língua humana pode proferir e uma inteligência mortal receber, está contido neste livro. Ateste esses mistérios quem escreveu. Será para vós a visão de todas as coisas, como as palavras de um livro selado. Se é dado a alguém que saiba ler, dizendo-lhe, Lê isto, ele responderá, Não posso, está selado. E se for dado a quem não sabe ler, e se lhe disser, Lê, responderá, Não sei ler. E se alguém parecer fraco, ouça as palavras do mesmo apóstolo. Dois ou três profetas falem e os outros julguem, mas se há outro que está sentado a algo for revelado, que se calhe o primeiro. Como podem guardar silêncio, se está o arbítrio do Espírito que fala pelos profetas, o calar-se e o falar? Se na verdade compreendiam aquilo que diziam, tudo está repleto de sabedoria e de inteligência. Não era apenas o ar movido pela voz que chegava a seus ouvidos, mas Deus falava no íntimo dos profetas, segundo outro profeta diz, O anjo que falava a mim, e, clamando em nossos corações, Abba, Pai. E ouvirei o que o Senhor Deus dissera em mim. Toda a escritura é inspirada por Deus, e útil a fim de ensinar, corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem de Deus se torne perfeito e capaz de toda obra boa a fazer. Aquele que observa a lei é filho sensato e prudente, a fim de que o homem de Deus se torne perfeito e capaz de toda obra boa a fazer. Oremos Oremos Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.